O Eduardo Bolsonaro foi fazer uma gracinha nas redes, errou o tom e numa publicação bastante infeliz acertou 50% da população brasileira, os cristãos, precisamente os católicos. Lula fez carta aos evangélicos nas eleições, agora Dino faz isso? E no vídeo a gente tem o ministro Flávio Dino recebendo uma bíblia, a palavra viva que veio das mãos de um católico, de um padre bastante conhecido. E na legenda, o que está escrito, todo mundo pode ler, isso não é para admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Colocando um versículo bíblico, o padre, por não ser evangélico, ele é do outro lado do cristianismo, é o Satanás disfarçado de anjo de luz. O Dino agradece pela bíblia, abre para ver a dedicatória, conversa com o padre, tem um momento de descontração. Para o Eduardo, não seria Satanás disfarçado de anjo de luz se fosse um pastor dentro da igreja, transformando o púlpito num palanque político. Colocando o candidato a deputado, a governador, como a gente viu em muitas igrejas evangélicas em 2022. Na minha cidade onde eu cresci, interior do Paraná, muitas igrejas foram tomadas. Além do MEC, onde teve um escândalo no governo anterior de pastor recebendo propina em barra de ouro, dentro de pneu de caminhonete, maletas de dinheiro vivo. Uma galera foi parar na cadeia, né? Aí não. Aí são pessoas de Deus. E agora o nosso guerreiro conservador está fugindo da justiça. Eduardo Bolsonaro dribla oficiais de justiça e foge de intimação por ofender professores. Ele que comparou professores a traficantes. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja ainda pior. Ele vai causar discórdia dentro da sua casa. Quem foge da justiça é o que mesmo? Eu queria saber dos católicos se está tudo bem. Um deputado que se diz representante dos cristãos, chamar um padre de Satanás disfarçado de anjo de luz. Tem que ser ministro? Só terrivelmente evangélico, né? Como é o André Mendonça, pastor presbiteriano, indicado pelo Bolsonaro. Tinha um patriota na Papuda, o Clériston Pereira, pediu para receber um tratamento médico por complicações de saúde. O Mendonça negou, ele padeceu na prisão, aí a gadaiada chamou manifestação contra o Alexandre de Moraes. É um debate que nem devia existir. Quando eu vejo o bolsonarista falar, eu sou cristão, Deus está com a gente, eu penso, cara, será que já esqueceram que 700 mil pessoas morreram aqui por causa de um presidente que imitava o povo com falta de ar e negava a compra de vacinas? Ah, isso é, está inflando, aconteceu no mundo inteiro. Não, o Brasil tem 3% da população mundial e morreu mais de 10%. É uma questão de estatística, são números. O Brasil, proporcionalmente, teve 3, 4 vezes mais pessoas que faleceram durante a pandemia, claro, por omissão do ex-presidente. Não acho que dá para ficar envolvendo Deus na política. Se isso fosse possível, ele jamais estaria do lado de gente como o Eduardo, tenho certeza.